Vem comigo hoje a noite Eu sigo mudando, sigo mudando, não sou mais a mesma de ontem Olha meu cabelo, eu danço no espelho e amanhã já vou estar longe Então não se esconde, eu já falei que eu não moro Tô dando o papo, então sem atraso se eu quero eu tenho e ponto Não faz essa cara de santo, eu sei que você não é bobo O que eu posso fazer se você cair no meu encanto? Você ama o jeito que eu danço, o jeito que eu canto, o jeito que eu danço O jeito que eu sinto, levanto, o jeito que eu sinto, levanto Vem comigo hoje a noite, vou te levar pra uma viagem Mas tem que ser agora, baby, talvez eu não queira mais tarde Eu já falei, sou como a lua, sempre mudando minhas fases Baby, eu não vou ser sua, mas eu te fazer vontade Eu vou te fazer vontade Vontade E eu vou te fazer vontade Oh, 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 ah, ah Yeah, 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 yeah Oh, 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 ah Oh, 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 oh O que é isso?